A Companhia das Docas do Estado da Bahia, CODEBA, abre concurso público que tem o objetivo de preencher 26 vagas e formar cadastro reserva em inúmeros cargos. A avaliação se dará em prova objetiva com conteúdo de língua portuguesa, atualidades, informáticas e conhecimentos da área para todos os cargos. Prova discursiva para todas as áreas de nível superior exceto advogado. E também haverá prova de peça processual ou parecer jurídico para as advogados.